Olá, professor da revista Atitude, querido aluno da revista Atitude, vamos iniciar então mais um tema, mais um ciclo de estudos com a nossa revista. O tema desta edição em especial é o Apocalipse de João. Eu escrevi esse material para você, eu sou autor da revista do aluno, com muito cuidado e reverência diante de Deus, porque o tema é um tema de grande densidade, o tema é denso, o tema é complexo, é denso e ele pede uma reflexão, um estudo com humildade diante do Espírito Santo, porque os assuntos realmente são, em alguns momentos, difíceis para a nossa compreensão. Nesse instante em especial, no Brasil e no mundo, nós enfrentamos questões como pandemia, vírus, quarentena, muitas pessoas morrendo debaixo aí desta pandemia viral e aí as perguntas que os crentes costumam fazer em momentos como este é, serão estes os últimos dias? Os vírus, as doenças, as mortes, são sinais do fim dos tempos? Nós vamos ter essas coisas em mente, certamente, enquanto caminhamos com o Apocalipse de João. Por isso, convido você, então, a ler, a estudar esta lição de número 1, a ler o texto bíblico, o Apocalipse, o capítulo 1º é o texto desta próxima lição e a gente, com paciência e tranquilidade diante de Deus, caminhará até, então, o último domingo. Destaco para você algumas questões e eu vou apontar para você aqui nesse momento. A primeira delas tem a ver com a apresentação do livro. Lá no capítulo 1º, versículos 1 e 2, o livro descreve um aspecto que eu acho que vale a pena destacar, que é a pessoa de Jesus e o Apocalipse. O livro é a revelação de Jesus Cristo, o livro é a revelação que vem de Jesus, o livro é a revelação que é a propriedade de Jesus. Eu insisto nisso para você, o livro precisa nos mostrar Jesus. Então, quando nós vamos ao Apocalipse, se nós não vermos Jesus, nós estamos fazendo uma leitura equivocada deste último livro da Escritura Sagrada. Um outro elemento que eu acho que você precisa estudar com calma tem a ver com a autoria do Apocalipse e o destino do Apocalipse. O livro esclarece isso para nós com muita clareza. O livro diz que foi escrito por João e diz que foi na direção de sete igrejas que estavam na província romana da Ásia, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodicea. Dê uma olhadinha no mapa que aparece nos slides do PowerPoint que eu disponibilizei para você e você perceberá então aí a disposição dessas igrejas e a forma como este livro correu entre as igrejas originais do Apocalipse de João. Destaco mais uma questão que é a relação entre a leitura do livro e a audição do livro. No versículo 3 em especial o livro tem uma bênção, uma bênção para quem lê e uma bênção para aqueles que ouvem, ensinando para nós, mostrando para nós que o livro tem elementos de audição mais até do que elementos para auxiliar o leitor. Então tem muita marca de audição no Apocalipse, sete cartas, sete selos, sete trombetas, sete taças, três sinais vistos no céu, trovões, relâmpagos, uma série de aspectos que aparecem no livro para que o ouvinte acompanhe o livro com mais tranquilidade do que o leitor do livro. Eu insisto nesse elemento que pode ajudar você de repente a acessar a obra de uma forma diferenciada. E por fim, eu insisto aqui no aspecto que é o Apocalipse enquanto palavra de Deus. Nós temos que ler esse livro não apenas para nos informar sobre elementos do futuro. Não, é preciso olhar para esse livro e encontrar nesse livro alimento espiritual para o nosso presente. Eu insisto nisso com você. Não podemos ler alguns livros da Bíblia, em especial livros escatológicos, preocupados apenas com o futuro. Da mesma forma como nós não lemos livros históricos na Bíblia, preocupados apenas com o passado. A lógica é a mesma. Quando estudamos o livro de crônicas lá no Antigo Testamento, nós não ficamos apenas repetindo elementos do passado e insistindo em aspectos que estão bem distantes de nós no passado. Nós olhamos para essas coisas e atualizamos isso no nosso presente, nos apropriando espiritualmente dessas coisas. Aí sim a Bíblia se torna palavra de Deus para nós. Ela é palavra de Deus, mas nós precisamos nos alimentar dela. Caso contrário, ela será apenas um conjunto de informações que vão encher nossa cabeça, mas não vão alimentar o nosso espírito. Por isso, olha para o Apocalipse de João e entenda que ele trata do passado, as igrejas de João, trata do futuro, a volta de Jesus, por exemplo, mas ele precisa alimentar o seu presente. Então o livro é palavra de Deus para você. E palavra de Deus que fala de esperança, fala de alegria da intervenção de Deus, confiança no poder de Deus. Esse livro não foi escrito para assustar ninguém. Então vamos fazer uma leitura do livro apropriada e que este trimestre seja abençoador na sua vida. Até lá. Até a próxima, se Deus quiser.